Bem-vindos a leituras do mês de outubro no Bede Barbari. Bom pessoal, esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado, geralmente eu solto mais no começo do mês. Só que o que aconteceu é que eu gravei esse vídeo já uma vez, assim como algumas resenhas, e por algum motivo a luz ficou horrível. E aí eu gravei essas resenhas de novo, deu tudo certo, só que agora abaixou a luz, então vai ficar também um pouquinho estranha, mas eu acho que vai dar tudo certo, acho que a gente vai conseguir conversar. No outro não dava nem pra ver a capa do livro, então com certeza agora vai estar melhor. No mês de outubro eu li bem pouquinho, eu li só três livros, mas eu queria muito trazer isso pra cá, mostrando pra vocês que isso não é um problema. Por mais que eu trabalhe com literatura, eu consigo organizar muito bem, então por mais que eu leia pouco no mês, eu consigo fazer que as leituras que eu termine sejam exatamente as leituras que eu precisava terminar, e aí se eu tenho um tempinho extra pra ler, eu leio algo que eu goste. Aqui no caso, são três leituras que eu fiz completamente por prazer, mas eu tava realmente num ritmo diferente porque eu estava afim de fazer outras coisas. Então eu tô aprendendo a cozinhar, que é algo que eu não sei, tô comendo muita comida ruim ainda, porque é tudo tentativa e erro, então erro um pouquinho no tempero, coloco um pouquinho mais, coloco um pouquinho menos, deixo tempo demais na panela, tempo de menos, e a gente vai aprendendo. Assim como eu voltei a me exercitar também, que era algo que fazia muita falta pra mim, e eu acho importante dizer isso porque como a leitura é algo importante, às vezes a gente acha que todo tempo o gasto lendo é bem utilizado, mas eu acho que tudo na vida, e assim, é um clichê, mas clichês às vezes tem porque eles são verdadeiros, tudo na vida é uma questão de equilíbrio, então não adianta eu estar lendo muitos livros e crescendo muito como pessoa, tanto intelectualmente quanto empatia, e quando eu preciso fazer uma atividade física, quando eu preciso ir no mercado, o meu corpo não sustenta as minhas necessidades mais básicas, né? Que era o que tava acontecendo por causa dessa pandemia também, eu sempre andei muito na cidade, eu parei de fazer isso, e aí foi um sedentarismo muito forte. Mas passadas essas considerações iniciais que eu queria fazer com vocês, vamos falar dos livros? O primeiro deles, eu já falei aqui no canal, é Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá, essa autora da Catalunha, essa capa da Mundarel, é uma capa muito linda, esse livro aqui, ele veio pelo Tortilla, clube do livro, mas ele também faz parte da coleção Mundo Afora, que é uma coleção da editora, que também tem um livro da Moldávia, e o outro, eu não me lembro, acho que é romeno, posso estar falando besteira. Mas, esse livro em especial, ele me encantou profundamente, ele é provavelmente uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. O que a Irene Solá faz aqui, basicamente, é contar a história da vida nessa montanha, por pontos de vista diversos, e desafiando o antropocentro, quando ela coloca essa narrativa na boca de animais não-humanos, e de seres que sequer são... não sei se dá pra dizer que são seres, como nuvens, como cogumelos. Então, são partes integrantes desse universo que narram a história. E a gente consegue entender, então, com mais delicadeza e profundidade, como funcionam as engrenagens dessa vida na floresta. Como ela também transgride a ideia da vida terrena em muitos capítulos. É difícil de explicar esse livro, mas eu tenho certeza que quem gosta de poesia, quem gosta de narrativas diferenciadas, pode se encantar completamente com essa história. Então, eu falo pra vocês verem de peito aberto, e também muito dispostos a se surpreenderem, porque esse livro faz isso constantemente. O segundo livro que eu li é O Que Você Está Enfrentando, da Sigrid Nunes. Ele é um lançamento da Editora Instante. A Sigrid Nunes é mais conhecida pelo seu livro, Ganhador de Prêmios, O Amigo, que também foi publicado pela editora. Mas nesse livro aqui, a gente tem uma história que eu acho que ela é tão importante para os dias atuais, porque a Sigrid Nunes diz que ela terminou O Amigo, e meio que a própria história do Amigo embalou essa nova escrita, né? E ela usa a epígrafe da Simone Veil, que diz o seguinte, A plenitude do amor ao próximo é simplesmente ser capaz de perguntar o que você está enfrentando. Mas eu vou ser um pouquinho prepotente, e tenho sido quando digo alguma coisa sobre esse livro, que é discordar da Simone Veil, porque perguntar não é a plenitude do amor, a plenitude do amor é ouvir e se importar com o que o outro diz. E é isso que a narradora do livro da Sigrid faz. Ela entra em contato com várias pessoas, com o seu ex-namorado, que está em crise, porque ele compreende a dimensão da crise climática que a gente vive. Então, ele está desesperado falando sobre... fazendo palestras e falando com as pessoas sobre antinatalidade, sobre cuidar do clima, preservar o planeta, e ninguém escuta. Todo mundo considera ele, né? Tipo, um velho com remorso, algo assim. Tem o filho da vizinha dela, que já é uma pessoa, né, também com uma certa idade, mas que quer cuidar da mãe, a mãe recusa, que por causa da polarização política nos Estados Unidos, tem vários desacordos com o filho, de ofender mesmo o filho que está tentando cuidar dela. Ela conversa com a amiga, que tem um câncer que provavelmente não poderá ser curado, e que a filha dela a odeia. Ela conversa, inclusive, com um gato, né? O gato conta pra ela a história de como ele foi adotado de um abrigo. Então, ela entra em contato com essas histórias e ela se importa verdadeiramente com elas. A gente vai ter um protagonismo um pouquinho maior ali da história da amiga, né? Amiga ali da época de universidade, de faculdade, que retoma depois de um tempo esse contato por causa da doença. Mas a gente tem principalmente esse debate sobre vida e morte, sobre decisões que a gente faz quando esses dois elementos estão em jogo. E eu acho que ele trata com tanta delicadeza desse assunto, porque eu me movo muito quando a gente fala sobre isso. E esse livro não me fez mal, sabe? Ele não entrou na minha cabeça de um jeito negativo. Eu consegui refletir junto com a narradora de uma forma até em paz comigo mesma. E eu acho que no momento que a gente tá vivendo, nesse momento de final de pandemia, de ressocialização, esse aqui é um livro que talvez ele seja muito incrível pra elaboração de algumas coisas com as quais a gente esteve em contato nos últimos tempos, mas que a gente talvez não tenha conseguido plenamente lidar com essas coisas. O último livro, então, que eu li nesse mês foi Ricardo e Vânia, o Maquiador, a Garota de Programa, o Silicone e uma História de Amor, do Chico Felitti. Esse livro aqui eu li pra um clube de leitura. Ele é um livro reportagem. É engraçado pensar... Tem as fotos aqui que eu acho lindas. É engraçado pensar que, apesar de eu ter lido três livros nesse mês, o Ricardo e Vânia, por exemplo, eu li em dois dias. Quando ele chegou aqui em casa, eu sentei pra ler e li sempre dez páginas numa tacada só, porque ele tem esse relato jornalístico que é ágil, que é batidinho, que conta as histórias de uma forma resumida e tentando focar no que é importante pra essa narrativa. E pra quem não conhece, essa história é a tentativa do Chico Felitti contar a história de um personagem que foi por muitos anos uma figura quase folclórica no centro de São Paulo, que era o Fofão da Rua Augusta. O Fofão da Augusta. Ele era uma figura que, por causa das injeções de silicone no rosto, que tinham sido feitas nas décadas de 80 e 90, com o tempo, com a falta de manutenção, a questão da qualidade do silicone, eles caíram. Então, ele tinha bochechas grandes e caídas que lembravam o personagem Fofão. E aí, o Chico Felitti fala que, desde que ele veio pra Capital, ele sempre se interessou, sempre teve muita curiosidade, mas, né, e depois ele veio saber, por causa de episódios ligados à esquizofrenia, o Fofão tinha alguns lápis de violência com as pessoas. Então, era muito, também, delicado abordar ele. E um pouco antes da morte dele, o Chico Felitti consegue abordar, consegue contar um pouco da história dele. Depois, conhecer a Vânia, que foi o grande amor da vida do Ricardo, e ele vai pra Paris, então, conhecer a Vânia e saber também a história dela de imigração com uma mulher trans na Europa, a relação dela ser uma garota de programa lá, a relação que ela mantinha com a família. Então, essa matéria, que era uma matéria longa pro BuzzFeed, ela acaba sendo expandida ainda mais, se torna um livro-reportagem e é publicada pela Todavia, né? Então, é um livro que eu acho super relevante, principalmente, quando a gente para pra pensar o que é a cena LGBT nas décadas de 80 e 90, não só na capital, São Paulo, mas também qual é o diálogo que essa cena tem com as cidades do interior, já que o Ricardo era de Araraquara, ele vai e volta dessa cidade várias vezes durante o livro por causa da questão financeira, então, coisas que ele conquista na capital, o cabelo couro-de-rosa, por exemplo, quando vai para o interior tem outro significado, tem outra visão social, é bem interessante mesmo, eu recomendo os três livros, foram poucas e boas leituras e eu espero que, sempre que forem poucas, que sejam boas, porque se é para ler o livro ruim que a gente lê no meio de um monte de livro bom, pelo menos, né? Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, fica na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito o vídeo a ser divulgado aqui na plataforma, também estamos perto dos 9 mil inscritos, eu estou muito empolgada com isso, se vocês puderem, divulguem um vídeo que você gosta muito para amigos seus, postem nas redes sociais, eu vou ficar muito, muito contente, me marquem também para eu poder repostar, um beijo, gente, muito obrigada por ficarem até o final desse vídeo comigo e até a próxima.